Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sessão Respostas Rápidas do projeto Melhora da Saúde. Conheça as ferramentas terapêuticas Melhora da Saúde e transforme sua casa num spa. Alexandre Pimentel, aqui, responde as principais perguntas feitas pelo público em no máximo 3 minutos. Recebemos uma nova pergunta, que é a seguinte, o ímã pode curar? Interessante que os maiores estudos que nós temos hoje sobre magnetoterapia, sobre utilização dos ímãs na saúde, são de cientistas brasileiros, ligados à Universidade de São Paulo, USP, e nós temos aí uma publicação na revista Galileu, que consta aqui abaixo, na descrição desse vídeo, que você tem o link sobre essa pesquisa científica sobre ímãs, onde nós temos aí casos espantosos. A gente imaginava que os ímãs atuavam no ferro do corpo apenas, no ferro da corrente sanguínea, mas esses cientistas notaram que o ímã vai muito além disso. O ímã é utilizado, por exemplo, para ajudar petróleo a passar em dutos entupidos, porque quando o petróleo passa nesses dutos, esses dutos vão ficando, vão se entupindo com parafina, que o petróleo vai formando. Então, quando coloca-se ímãs por fora, essa parafina desmancha, é interessante que a parafina não é ferrosa. A parafina não tem o ferro que nós temos no sangue. Então, para aquelas pessoas que dizem, não, o efeito do ímã é um efeito placebo, pois sim, o ímã também funciona em animais, diminui a dor de cavalos, diminui a dor de bovinos, de animais de grandes portas, cachorros, gatos também. Então, a magnetoterapia é apregoada, é ensinada desde Aristóteles, desde o pai da medicina, os pré-socráticos, filósofos gregos, eu me refiro aqui a Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental. Então, aqui abaixo desse vídeo, na descrição, eu aprofundo mais a questão dos ímãs, coloco o link para que você conheça essa pesquisa da Universidade de São Paulo, publicada pela revista Galileu, e abro o leque para que você possa, então, também ter sugestões nossas para ter em casa os benefícios da magnetoterapia e dos ímãs. Melhora da Saúde agradece e convida você a se inscrever em nosso canal, como outros milhares de seguidores. Toque no sino para receber todas as nossas novidades. Veja na descrição deste vídeo como receber nossos e-books sobre vida saudável e indicações de equipamentos para melhora do sono e água primordial.